Se é verdade que a gente vive várias vidas Sabe que eu te encontrei em toda a vida que eu vivi? Ah, Tião! E fiquei doido por você em toda a vida que eu vivi? Sol e Tião finalmente estão vivendo uma história de amor E Alex não desistiu de levar Sol para os Estados Unidos Alex? Vem te buscar Hoje, América